Esse quadro ele cresceu. Ele cresceu, ele surgiu no West Side. Ele veio da Ásia Saudita. E ali, dentro de Bahamas, ele veio pelo Pocotó e quando chegou aqui, na Dias da Cruz. É o quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro Sabonete Menage. É, é, é. É, é. É, é. Depois de muito tempo de casada, sexo com o marido é igual a água. A gente bebe por obrigação, porque o gostoso mesmo é beber a cervejinha no bar. Eu acho que o casamento, ele é muito melhor do que a aventura. Porque eu tenho um cara que me conhece, né? Ele toca exatamente o que eu quero. Eita! Ele faz o que eu quero. Ele sabe como eu gosto. Entendi. Entendeu? Eu tenho preguiça de ter que assinar alguém. O que você faz no sexo quando o homem faz igual o vídeo do YouTube? Demora demais pra carregar. Eu me dedico, né? Mas aí... Ela se entende. Eu me dedico muito. Eu faço... Vai! Entendeu? Mas tipo... Se não vai... No final não rolou, aí também na palhaça. Quero dizer, eu para muito brocha. Portugal é sua segunda casa, não é verdade? Que eu tô sabendo. Você já decepcionou com seu marido nu naquele frio da América do Norte? Oi? O quê? Portugal, América do Norte? Hein? O que importa é se decepcionou ou não. Eu me decepcionei. Ah, viu? Frio. Eita, porra. Marido que tá miúdo. Meu marido é africano, meu amigo. Eita, porra! Ele tem sangue quente. Olha, deixa eu te falar. O cara tá nu, assim. Aí você viu, ele começou a fazer vergonha, porque a parada ainda tá dormindo. Tá ligado? Aí você falou... Ai, miúdo, não sei o quê... Resolve ir embora. Nisso que você tá indo embora, o cara deu uma animada que você olhou. Aí você falou... Aí o cara virou e falou... Não. Agora que cresci, você quer me namorar? Você sabe que eu... Isso arrolou isso. Fala. Eu não sei, mas também eu não passei por esse perrengue. Mas eu acho que tamanho não é documento, gente. Porque tem gente que tem, mas não sabe brincar com o negócio. E, às vezes, você não precisa só daquilo ali. Entendi, eu tô entendendo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer... Pra quê que tu precisa só daquele negócio? Se tu pode não usar o negócio? Com certeza! Fazer tanta coisa! Ô Kelly, eu vou te fazer uma pergunta, porque você falou uma coisa muito curiosa do negócio do seu marido, que é africano. Aí eu sempre tenho uma fita métrica pra gente poder checar medidas. Eu vou pedir pra quando chegar lá você falar parou, tá por aí. Tá. Tá bom? Não, eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu não vou... Já tá subindo, tá? Não era pra pedir lá isso. Meu Deus, Kelly King, meu Deus! Eu vou morrer! Meu Deus! Aí encerramos o Sabonete Hemenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Hemenagem. Tchau! 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 Tchau!